E aí gente, tudo tranquilo? Então, bom, hoje a gente está aqui no meu servidor, galera, pra banir hacks, galera. Sim, a gente vai tentar banir o máximo possível de hacks aqui no servidor, ou tentar ver eles, ok? Se a gente não ver nenhum hack, não tem problema, a gente vai se divertir, a gente vai jogar e tentar banir os hacks ao mesmo tempo, tá galera? Então vamos ativar o chat, o chat tá ativado, vamos lá no servidor de Skywars, Mas lembrando, quem quiser jogar aqui no servidor, tá aí na descrição do vídeo o IP e o site se vocês quiserem comprar VIP aí no servidor, tá galera? Que vale muito a pena, o servidor é muito legal, adoro esse servidor, muito, muito divertido e eu tô aqui sempre jogando com vocês, ok? Então, olha, o cara vai pagar, opa, barra R, que massa, mano, ok. Mas é isso, galera, vamos lá e não se esqueça, já deixa o seu like aí se vocês querem mais banir do hacks aqui no meu canal, tá galera? Então vamos lá, mano, recorde de like nesse vídeo, 3 mil likes nesse vídeo aqui, que eu continue com essa série e vou continuar banindo os hacks aqui do servidor, ok? E me segue lá no Instagram também, que tá aí na descrição do vídeo, todo dia eu tô postando uma fotinho lá no InstaStory, pra quem não sabe, estou de cabelo rosa e vivo postando fotos lá dele E também, todo final de semana eu pinto meu cabelo de outra cor ou pinto o cabelo da minha namorada, pra quem não sabe, eu pinto o cabelo dela também E é isso, vai lá no meu Instagram que sempre tem fotinho lá de eu fazendo dessas coisas, ok? Então vamos para o vídeo e espero que vocês já tenham deixado seu like e se inscrevido aí no canal, se inscrevido, se inscrito, sei lá, tenha se inscrito, que você tenha se inscrevido aí no canal, sei lá, vou falar errado mesmo Aí no canal pra gente chegar a 1 milhão e 100 mil inscritos, ok? Então vamos lá Minigames, Skywars 1, barra V, pra ficar invisível, tá? Ficamos invisível E agora, galera, a gente só fica aqui na espreita Na espreita, galera, esperando alguém usar um rasquizão aqui, barulho Esperando alguém usufruir de alguma maldade, sabe? Estou que está de barra V, não tô não, não tô não Ó, 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 eita, eita, ó, ó, olha como ele vai Ih, é esse carinha aqui, é esse carinha aqui Ah, o cara consegue ver, me vê Pô, o que esse cara conseguiu me ver, mano? Como é que esse cara tá conseguindo me ver? Como é que esse cara tá conseguindo me ver, sendo que eu tô de barra V, véi? Eita, pô Mano Ó, ó, o MC Tan, ó, mano Ah, tentou passar, ó, MC Tan, mano Barra TP, MC, Tan Tan, tá, tá que tá, mano Ó, vamos ver Barra GM1 Vamos ver Vamos ver como é que tá esse cara aqui Vamos ver como é que esse cara tá aqui Ó, a gente pode fazer alguns testes aqui, ó Colocar o morceguinho aqui Ó Não Colocamos o morceguinho O cara tá de boa Ó, por enquanto não tem nenhum FF aqui Tá? Não tem nenhum FF aqui Vamos ver, vamos ver Ó, o cara não tem Não tem aquele hack de mirar rápido Por enquanto nada Por enquanto ele tá bem de boa Ele só tá tentando Ó Tentou interagir com um bloco para fora da sua linha de visão Ó, estranho Depois vamos ver nesse outro aí Ó, esse cara aqui tá tranquilo Ih, o cara vai se jogar? O que é isso? Nossa, que burro É, morreu, morreu Tá Vamos sair daqui Vai spawn Vai, barra Ruby Barra, barra Ruby Eu sempre esqueço isso aqui Não, não é barra Ruby Não é barra Barra Exit? Será? Barra SWR Exit Ah, nossa Tem todos os negócios aqui, mano Ah, é kit É kit Não vai Não vai Tudo bem Barra TP Barra TP Veleiros Vamos ver Ó, tem TP no veleiros Tem TP no veleiros Vamos ver como é que esse cara é Vamos ver Ó A gente tá olhando ele Tá olhando ele Ó, não levou Knoakback Ah, esse cara tá lagado Muitas vezes as pessoas estão banindo Pessoas aqui no servidor Por eles estarem lagados, né? Mas isso daqui não é nada demais Ó, o cara não bateu no morceguinho Não fez nada Barra V aqui Barra V de novo Ó, o cara não Não me viu Não bateu em mim Não é hack Então a gente pode ficar bem tranquilo aqui Porque os caras A maioria dos hacks Eles penam Quer dizer, a maioria dos banimentos Realmente são por causa disso Daí, que de lag, né? Mas tudo bem Vamos dar um Barra V novamente aqui Oxi Caramba, velho Tá, vamos lá Eia, servidor lagado, né mano? É incrível, né? Esse servidor aqui é o melhor do mundo, né, velho? Às vezes ela dá essa bugada aqui Eu não entendo o porquê, velho Mas tudo bem Barra V novamente Barra V ativado Ó, aqui Ativei, hein, querido Ativei, hein? Nem viu Nem viu Mas vamos continuar aqui vendo, galera Ó, estamos com o Speed 2 Aqui é normal Eu já ia pensar, né? O cara lá tava de hack Aí, tinha outro cara pra ver, né? Vamos ver Como é que a gente poderia ficar jogando por enquanto E depois ir nesse cara aí de hack, né? Nunca se sabe Mas vamos dar mais uma olhadinha Vamos dar mais uma esperadinha aqui Não se esqueça, hein, galera Se você quer vir aqui no servidor Jogar comigo, cara Ou você... Opa, ó O MC Tantão, ó Tentou interagir com o bloco Para fora da sua linha de visão Ó Estranho, mano Esse Tantã aí Ou tá bugando o bloco Ou tá... Tá... Tá lagado, mano Algum desses, mano Um desses, ele tá... Tá bugado, mano É, eu... Eu decidi vir a essa hora aqui da noite, mano Pra... Pra gente ver as pessoas, né? Pra gente ver o pessoal jogando, mano Ó, vamos... Vamos jogar uma partidinha, né, gente? Vamos jogar uma partidinha sem kit Ó Ó, esse daí é diferente, hein Barra TP Y ré Opa, não posso dar esse comando aqui Enquanto eu tô aqui Tá, vamos dar um barra lobby E vamos dar um TP nesse maluco aqui Vamos lá Vamos no Skyward Zoom aqui E vamos dar um TP nesse maluco Ó Vamos ver Eita, pega Eita, pega Não posso dar barra... Ah, gêmeo Esse comando não existe Meu Deus, mano Ai, ai, ai Ah, não, Stux Ei, ó o cara Ah, não, Stux O que que ele tá pensando que eu vou fazer? Hã? Barra V Ó Mano Vamos... Eita, peraí Ó, desculpa pelo barulho, galera Desculpa pelo barulho Às vezes dá Dá esse... Essas barulheiras aqui Mas tudo bem Vamos pra esse carinha aqui Vamos ver o que que ele tá fazendo Tá, ó Saiu Vamos ver o L aqui agora, mano A gente tem que ver todos, né A gente tem que ver todos Pra ver o que que eles tão fazendo Ok Não temos... Barra Gêmeo Mano, como assim não existe, velho Eu não consigo voar, mano Acredita, mano No meu próprio servidor Eu não consigo voar Ah, não Que servidor bom, né Servidor bom Já tô me estressando já nesse servidor Não consigo voar, velho Meu Deus Mas tudo bem Tô aqui agora Ih, cadê o cara? Ah lá Será que a gente não vai conseguir Banir uma pessoinha? Deixa eu sair do meu servidor aqui E voltar novamente, galera Porque eu estou meio que bugado No meu próprio servidor, né É sempre bom Mas enfim Vamos dar uma jogadinha Tá Eita Ah, ok Agora eu tô de boa Eita Barra V Oh, desculpa, meu querido O cara acabou me vendo O cara acabou me vendo ali Mas tudo bem Bom Vamos testar agora Todo mundo Ei O cara tá me vendo, velho Ah, mas Ativa o bundão Ó, vamos ver esse carinha aqui A gente ativa E desativa bem rápido, né, galera Pra ver se o pessoal tá usando hack Ó Barra TP Miguel Vamos ver esse Miguel aqui, hein Ó Vamos ver agora esse Miguel Ó, o Miguel tá tranquilo Miguel tá tranquilo É o servidor que tá bugadaço, mano Vamos entrar na partida que ele vai, né, mano Vamos entrar na partida que ele vai Ih, mapa novo aqui no servidor, galera Olha só Mapa novo Caraca Vamos jogar aqui No mapa novo, gente Não sabia que ia ter mapa novo aqui no servidor Que bacana Japão O nome do mapa Não deveria ser Sakura, mano Por causa das flores aqui, mano Acho que seria bem legal Ih, o cara saiu, mano O Miguel saiu, velho Ah, Miguel Poxa, não faz isso, Miguel Vamos lá no Alan Vamos lá nesse tal de Alan Opa, o pessoal já tá vindo Não, não Vamos deixar, vamos deixar Vamos deixar Ah, agora o Miguel voltou, né Miguel decidiu Não, não Vou voltar aqui, vai Ah, não Vou dar start, hein, velho Vou dar Oh, vou escolher Não, não vou escolher kit, não Vou só colocar Báus Ops Ok E vou dar um Barra SWR Start aqui Pronto Tá Eita Ah, não Ah, tem um bloco de slime aqui Não sabia, não Legal, legal Ux Bastante item Bastante item Tá, deixa eu já usar isso aqui Ok Caso os carinhas já queiram vir aqui, né Pra cima de mim Aí eu já fico na espreita aqui, né Já fico na espreita Tá Tá bom É, os itens não são tão, tão ruins assim, não Tá, vamos lá pro feast agora Pra ver o que que temos por aqui Temos bastante baú Nossa Muito baú, né Muito, muito baú Caraca Tem muito, muito baú Meu Deus Ok, né A gente vai pegando Tá meio escuro aqui Vou ter que tirar essa Essa Se shaders Vou tirar o shader Senão vocês não conseguem enxergar nada Mas tudo bem Vamos pegar aqui, ó Vamos jogar, né, gente Vamos jogar aqui Pra mostrar pra vocês Ah Eu tô de barra V ainda Pô, agora tá Tá de boa Desculpa, gente Eu tava de barra V Mas eu Agora sim Agora saiu Poxa de vida Desculpa, mano Não tinha visto que eu fui de barra V ainda Tudo bem Nossa, mano Eu tô pegando muito item aqui, velho Tô com 16 Mano, 16 Enderpeel, velho Cê é louco 16 Enderpeel Olha esse carinha aqui Olha esse carinha aqui morrendo Engraçado você, né Eita Nossa, que cara louco, né Aí, mais Enderpeel pra mim Mais Enderpeel pra mim Vamos ver Nossa, mano Que tanta flecha aqui, velho Que tanta flecha aqui Meu Deus Mas tudo bem Opa Temos um cara aqui Ih, olha lá Olha o cara roubando meus itens O cara roubando meus itens O que que é isso? Cê tá louco? Cê tá bem louco, tio Cê tá bem louco? Cê tá perturbado, mano Cê tá bem louco, né, velho É, matamos Cê tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo A gente vai continuar matando, né Ó, a gente veio pra banir da hacks Mas agora a gente tá vendo se A gente tá jogando agora Oxi Ah, tá Pensei que... Já pensei, né Pronto Um hack voando ali Um hack voando aqui Bem loucão Ó, temos um ajudante aqui Vamos ver se esse ajudante aqui é bom Ih, morreu O ajudante é fraquinho O ajudante é fraquinho, hein, velho Sei não Ó, tem eu e mais algumas pessoinhas Acho que o cara fez torre lá, mano Não creio, velho Não creio que tu fez torre, velho Não creio que tu fez torre, velho Será que o maluco fez torre? Na minha... Ah lá, o maluco fez torre, velho Esse cara tá bem louco, velho Vamos lá, né Ah lá O cara quer fazer uma torre, velho O cara quer porque quer fazer uma torre E eu não tô entendendo porquê Mas tudo bem, matamos Acho que ele era o último, né Aí, GG Bom, galera Se vocês querem mais vídeo aqui Tentando banir hacks, né Na real É isso aí Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam, avaliou o vídeo Talvez nos próximos Tenham mais banindo hacks É porque já é 22h07 da noite aqui E eu acho que as pessoinhas, né As crianças vão dormir a essa hora E não vão usar muito rádio, né Mas é isso Muito obrigado por ter assistido até agora E tchau 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 Tchau